Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, uma rede de abastecimento da Manaus ambiental rompeu hoje pela manhã na avenida Torquato Tapajós. O trânsito ficou caótico e o incidente fez um barranco desabar. Moradores do Santos Dumont ficaram sem água. O rompimento foi por volta de seis e meia da manhã. Só estava escorrendo a água aqui quando a gente fumou da volta lá por cima, quando o barro desabou. Pensou que fosse cair em cima do senhor? Isso, com certeza, né? A gente ficou com muito medo. A força da água fez com que esse barranco desabasse. Por pouco, ninguém se feriu. Dessa vez não foi uma adutora. Segundo a Manaus ambiental, foi uma rede de alimentação de 110 que rompeu aqui no bairro Santos Dumont. 200 metros cúbicos de lama invadiram a pista. Essas duas pás mecânicas estão trabalhando agora para liberar a rua. O transtorno maior foi para os motoristas. A avenida Torquato Tapajós ficou interditada por mais de uma hora e quilômetros de engarrafamentos se formaram. Estou com mais de duas horas aqui no engarrafamento. Desde lá, quase desde lá da Coca-Cola, que nós estamos nessa peleja aqui para chegar aqui. Moradores do bairro Santos Dumont ficaram sem água. O abastecimento só foi reestabelecido depois de três horas. Nós temos crianças que temos para cozinhar, lavar roupa, tomar banho. E sem água é difícil. A concessionária não soube explicar as causas do rompimento. Não, não. Como é uma rede, pode ser algumas outras causas. A gente vai avaliar o tubo para ver o que aconteceu efetivamente. Esse ano já houve quatro rompimentos de adutora. De acordo com a Prefeitura, Manaus Ambiental vai pagar pelos prejuízos. A gente vai ter que fazer mais uma notificação a eles, porque quando aconteceu o fato, a primeira equipe a chegar aqui foi da Prefeitura. E só uma hora depois, depois de muito ligar, muito insistir, que eles mandaram uma equipe. Só tem uma máquina deles aqui. Todas as máquinas que estão trabalhando são nossas. A Assam também pode multar a concessionária. Dependendo da situação, se for um caso característico de que é uma sobressão causada pela operação, aí sim, poderá ter alguma penalidade. Os remédios estão até 6% mais caros. Os preços foram reajustados em todo o país. O aumento vale para 13 mil medicamentos. Idosos e pacientes que tomam remédios controlados devem sentir mais o reajuste. A orientação do Instituto de Defesa do Consumidor é trocar os remédios de marca pelos genéricos, que, em média, são 35% mais baratos. No ano passado, o Amazonas ficou mais de 65 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Tempo três vezes maior do que a média nacional. Só o comércio teve prejuízo de 80 milhões de reais com os apagões. Dona Juracy já se acostumou com as quedas de energia elétrica. Nossa situação aqui é muito precária. Ela mora na rua João Pessoa, na Betânia, zona sul de Manaus. Aqui, a reclamação é de todos. Ontem, quase seis horas, ficamos esperando lá, caiu lá um transformador, uma queda de rede. E eu acho que está acontecendo que nós não temos carro suficiente aqui na zona sul. Nós queremos saber quantos carros tem na zona sul para fazer essa manutenção. Na zona centro-oeste, a situação não é diferente. Dona Raimunda é manicure e já deixou de atender clientes por causa dos constantes apagões. Quando vai embora, aí eu não posso fazer, né? Porque eu uso o motorzinho para deixar toda a energia, né? Aí já perdi clientes de aceiaba tarde. Quando vai, aí não pode, não tem condições de fazer. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano passado, o Amazonas ficou 65 horas completamente às escuras. Foram quatro horas a mais do que o limite aceito pela agência. Só a capital amazonense sofreu cinco apagões, o que gerou um prejuízo de 80 milhões de reais para o comércio. Nós nos vemos com essas dificuldades. Falta de luz de três horas. Quem paga a conta? Que o teu comércio está fechado. Que você não se sente muito seguro porque os marginais estão soltos por aí. Você fecha a sua loja, mas os teus gastos fixos continuam e o teu faturamento desaparece. Em março, a fornecedora de água de Manaus afirmou que o rompimento de duas adutoras, quando mais de 400 mil moradores da capital ficaram sem água, foi causado por quedas de energia elétrica. Para a concessionária responsável pela distribuição, essas interrupções são uma defesa do sistema. Desligamento por proteção, ninguém avisa. Nem a proteção avisa e nem uma descarga atmosférica, por exemplo, se ela vem na rede, o papel fundamental de uma empresa de energia é desligar. E evitar que essa descarga passe e vá nas casas, vá numa indústria. O porto de Parintim cedeu 36 centímetros por causa dos entulhos trazidos pelo rio e represado embaixo da ponte. Por isso, o local foi parcialmente interditado. Durante visitas de engenheiros, foram encontradas rachaduras e soldas soltas, o que representa um risco de desabamento a qualquer momento. Isso compromete a operação de cargas e também o acesso de passageiros no local. O porto já foi alagado pela enchente do rio Amazonas por duas vezes e passou por reforma no ano passado pelo Exército Brasileiro. As obras no local já custam aos cofres públicos mais de 25 milhões de reais. Alerta de cheia no Amazonas. Com a subida dos rios, os moradores do município do Careiro da Várzea já temem a enchente. O município foi um dos mais afetados no ano passado. Quase toda a cidade ficou embaixo d'água. As marcas na parede da casa de Dona Gelsa mostram o nível que a água do Rio Solimões alcançou na cheia do ano passado no município do Careiro da Várzea. Lembranças que ela prefere esquecer. Foi difícil, né? Eu tive que me mudar daqui, né? Aluguei uma outra casa, né? Aí eu passei lá um mês e quase dois meses, né? Aí quando ela saiu de dentro de casa, aí eu retornei, né? Com medo de uma nova cheia, agora Dona Gelsa espera a madeira secar para concluir a construção de outra casa. Dessa vez, com mais de dois metros de assoalho. E não é só ela. Este comércio também teve que se adaptar para não perder as mercadorias. Situação triste mesmo de ver a situação de um morador sem poder, não ter nenhuma madeira, né? Alguns municípios banhados pelo Rio Solimões já estão em estado de atenção. Com a subida das águas, aqui no Careiro da Várzea, a preocupação é ainda maior. Teve muito prejuízo nos comércios, nas casas, muito prejuízo mesmo. E a gente está com medo que esse ano, né, vá acontecer o que aconteceu ano passado. Quando a água desceu, não foi difícil ver os prejuízos. A frente da cidade, onde também funciona o porto, até hoje não recebeu manutenção. Cada vez que vai enchendo, cai mais o barranco. Aí vai complicando mais a situação, né, do povo que mora aqui nessa cidade. A área rural também foi prejudicada e muitas plantações foram parar embaixo d'água. O primeiro alerta de cheia para este ano já foi emitido pelo Serviço Geológico do Brasil. A notícia deixou o município em alerta. Já foi prevenido todas as secretarias, saúde, educação, ação social, produção, para que a gente se remane junto aos nossos companheiros da zona rural, para que pelo menos nós podemos amenizar a situação de ambos. Já estamos sinalizando que pode ser uma cheia grande, acima da média, para toda a região amazônica. Provavelmente não vai ser uma cheia que supere a cheia do ano anterior, mas para isso nós vamos ter que continuar monitorando as estações. Próximo à Vila do Careiro, nas margens do rio Solimões, a água já começa a se aproximar das casas. E à medida que ela avança, a preocupação aumenta. A gente está passando essa... tendo essa preocupação, né. Tanto que a gente, quando está assim, a gente passa uma dificuldade muito grande. É vásia, né. E quando alaga, fica difícil para a gente. Complicado. A seguir, IPTU mais caro. Esse ano, o reajuste do imposto pode chegar a 100%. E no Dia Mundial do Autista, o alerta é para o diagnóstico precoce e a socialização dessas pessoas. Agora em Manaus, 13 horas e 5 minutos. Não saia daí que a gente volta já já. O que é 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 o que é, o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.